Fala, gente linda do meu Brasil varonil, de todas as partes aí, aqui é o Marildo Mota, aqui de Boston, passando aqui pra convidar vocês a ouvir a rádio JTB, meu amigo Joel Ribeiro. Só baixar aí no aplicativo, nas rádios NETs, só colocar Rádio JTB, São Paulo. Você vai ouvir, ó, programação top das galáxias. Eu recomendo, porque eu ouço sempre a rádio JTB, meu amigo Joel Ribeiro. E até mais, logo mais, nós estamos aí fazendo aquela programação na rádio JTB. Amarildo Mota e Joel Ribeiro na rádio JTB. Tchau, obrigado.